Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, amigo produtor. Seja bem-vindo. Sexta-feira, 10 de março. Acompanhe com a gente nesta edição. Acompanhe que a safra de soja e milho no Brasil, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para a temporada 2016-2017, deve somar 199 milhões e 500 mil toneladas, considerando apenas soja e milho. A boa expectativa de safra de soja na América do Sul eleva os estoques globais da oleaginosa para mais de 82 milhões de toneladas. Por falar em ambiente global, a produção internacional de milho, de acordo com o relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, apresentado nesta última quinta-feira, sobe 9 milhões de toneladas entre a previsão de fevereiro e março. E veja ainda qual é o déficit de armazenagem de grãos do principal estado produtor do Brasil, Mato Grosso. Você tem os destaques do mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. A partir de agora, é o Agricultura BR no ar. Essa edição do Agricultura BR traz, de certo modo, algumas confirmações para aqueles que não estavam acreditando numa safra extremamente elevada no Brasil. Se, por um lado, ainda podemos acreditar ou ter uma certa desconfiança se a safra de milho no país pode ser tão grandiosa assim, por outra, para a soja, com um adiantado de colheita, aparentemente, ela deve ficar mesmo nos valores mais elevados historicamente falando. No caso, para a soja, 108 milhões de toneladas, de 107 milhões 330 mil até 108 milhões de toneladas, como previu ontem o Departamento de Agricultura norte-americano. Mas, diferente da Conab, que previu em 107 milhões 330 mil, tivemos também uma ampliação nas exportações brasileiras. E essa previsão de exportação é fundamental para se compreender o mercado. Que, ao mesmo passo, que teve um aumento na produção, também teve um aumento, tanto para a exportação, quanto também para o consumo interno no país. O mesmo pode-se dizer do milho. Que, numa visão geral, o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é o pior para o produtor rural, o agricultor que está trabalhando com milho, é o pior porque traz uma elevação para 91 milhões e 500 mil toneladas. Por outro lado, também elevou as exportações. Exportações previstas em 31 milhões de toneladas. Vamos ver esses dados. Você tem aqui os números para soja e milho no Brasil. Produção de soja pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estimado em 108 milhões de toneladas. E exportações da oleaginosa em 61 milhões. Para a produção de milho, 91 milhões e 500 mil toneladas. E para a exportação de milho, 31 milhões de toneladas. Guarde esses dados durante toda essa edição da Agricultura BR. Nós vamos comentar e analisar esses números para mostrar as diferenças entre o que foi divulgado na quinta-feira pela Conab cedo e depois à tarde pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Mas, em resumo, o Departamento dos Estados Unidos ampliou a produção fortemente para soja e milho, mas também ampliou fortemente para exportação e também consumo interno das duas produções, as duas culturas aqui no Brasil. E termina nesta sexta-feira, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a DINAPEC 2017. Um evento voltado a pecuaristas e agricultores também do Estado, para mostrar na prática o resultado de novas tecnologias desenvolvidas para o campo. Quem está fazendo a cobertura do evento ao longo de toda essa semana é a repórter Caile Rodrigues. É a repórter Caile Rodrigues. Ela está aqui conosco, Juliana. Caile, bom dia, boa tarde. Aqui no Mato Grosso do Sul ainda é pela manhã. Mas, Caile, hoje em Serra, esse é um evento muito importante, traz as dinâmicas agropecuárias aqui para o Mato Grosso do Sul e tem visitantes também de todo o país. Como que é a avaliação já quase que final deste evento do ano de 2017? Oi, Fabiano, boa tarde. Boa tarde, Juliana. É isso mesmo, hoje em Serra, né, essa verdadeira vitrine tecnológica. Como você falou, vários produtores passaram por aqui, produtores agora há pouco, tinha até um grupo aqui atrás, produtores paraguaios aí, interessados nas informações, nessa transferência de tecnologia. Assuntos voltados para a pecuária, o vinho, os mercados do leite e para a agricultura também tem pauta, viu? Olha só, Fabiano, eu estou aqui, ao meu lado está o Cláudio Lazzarotto, que é pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste. O assunto que a gente vai abordar, né, Lazzarotto, é a interferência dos fatores climáticos na produção do milho. É, agora nós estamos já praticamente no final do verão, então também praticamente está encerrada a colheita da soja. Ainda tem soja para colher, mas dá para considerar encerrada a grande preocupação relacionada à colheita, mas o agricultor já está voltado à produção do milho safrinha, então agora já os próximos três meses são o horizonte de preocupação do produtor em relação às condições do tempo e clima, haja vista que há uma certa resistência, vamos dizer, do milho às estiagens, mas a probabilidade de ocorrência dessas adversidades climáticas é bastante grande durante o outono, então o agricultor realmente tem uma preocupação muito grande e ele deve estar preocupado por isso, uma vez que nós tivemos boas condições durante o verão, mas nós também temos uma previsão de boas condições do tempo para a safra durante o próximo outono, mas como há uma imprevisibilidade, há uma irregularidade, até demonstrada pela própria previsão do tempo, então nós deveremos ter umas condições de distribuição de chuva para todos, mas de uma forma um tanto quanto dispersa, então vai acontecer o que aconteceu no verão, algumas lavouras com chuva suficiente até acima do necessário e algumas lavouras com chuva bem aquino necessário, como isso é aleatório, nós não podemos afirmar onde isso vai acontecer, mas vai acontecer com certeza. Lázaroto, hoje o agricultor não adianta ele só usar as tecnologias avançadas e não estar de olho no tempo, o fator climático influencia, né? Lázaroto, a produção de milho estimativa é para quanto aqui no Mato Grosso do Sul? Olha, a tecnologia e o conhecimento são coisas que estão aí disponíveis e que ajudam muito ao produtor a superar as adversidades climáticas. Então, a tecnologia pura em si, ela pode não fazer nada, mas combinada ao sistema produtivo que o agricultor adota, nós poderemos, inclusive, passar por estiagens bastante intensas sem perdas de produtividade, passarmos até por frios significativos sem perdas de produtividade. Então, a tecnologia tem que ser aplicada ao contexto da propriedade dentro do sistema de produção e é isso que nós trabalhamos fortemente, o sistema de produção. Então, o que nós temos que ter agora com isso aí? Baseado nessas informações, a adoção da tecnologia no sistema produtivo pode, sim, superar aquilo que nós temos como medo para a safrinha. E, dentro desse contexto, nós temos uma possibilidade de termos a produção de milho naquilo que é esperado em torno ali de 5 a 6 toneladas para o milho safrinha, o que é uma produtividade bastante elevada para o milho safrinha. Normal para o milho safra, mas para o milho safrinha é bastante elevada. Só que, se nós tivermos um manejo de solo adequado, uma cobertura de solo adequado que nos permita preservar a água contida no solo, nós podemos esperar, sim, produções na safrinha iguais à safra. Visando lucros aí, visando produção alta, o que mais? Aí você dá um recadinho aqui para encerrar para os nossos amigos produtores que estão acompanhando essa entrevista. Olha, com certeza, para esta safra que está começando, quem não fez não vai ter tempo de fazer. Mas, para o próximo ano que nós devemos ter safrinha, nós temos que tomar as medidas de gestão da propriedade, neste momento, já visando a safra de verão do próximo ano, do final deste ano, e a safrinha do ano que vem. Então, sim, é planejar. Manejo e conservação do solo adequado permitem minimizar os efeitos de qualquer adversidade climática. Este é o segredo do sucesso na agricultura. Tá, então, muito obrigada, Lazzarotto, pela sua participação. Bom, Fabiana e Juliana, hoje a gente encerra aqui essas transmissões ao vivo. A gente levou aí até você, amigo produtor, todas essas informações. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Caile Rodrigues. Um grande abraço ao Lazzarotto. Bom trabalho para a Caile e toda a equipe do Canal do Boi. DINAPEC, Dinâmicas Agropecuárias, é promovido pelo Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Costa da Embrapa. Acontece em Campo Grande, na sede da instituição, mas traz outras unidades da Embrapa, Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa Pantanal e outras instituições de pesquisa. Por aqui, a gente segue repercutindo os números divulgados nesta última quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Novo relatório de oferta e demanda global de grãos trouxe uma mudança muito grande, né, Fabiano, para a expectativa de produção de soja do Brasil. É isso mesmo, Juliana. E acabou confirmando uma situação que, se tinha alguém que pairava alguma dúvida sobre a produção brasileira de soja, que ela seria realmente muito expressiva, elas foram dissipadas. Se pela manhã desta quinta-feira a Conab e o IBGE traziam as suas expectativas, uma em 107 milhões e 330 mil toneladas, e a outra em 108 milhões e 440 mil toneladas, respectivamente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, à tarde, acabou de acabar com qualquer dúvida que alguém poderia ter, trazendo uma previsão 5 milhões de toneladas superior àquilo que tinha sido previsto em fevereiro. Trouxe para 108 milhões de toneladas. Entretanto, há algumas diferenças que precisam ser observadas. Porque se, por um lado, nós tivemos as três instituições ampliando fortemente a sua expectativa de produção de soja, o Departamento de Agricultura norte-americano, diferente da Conab, por exemplo, ampliou não somente a produção em 5 milhões, mas também ampliou o consumo interno no Brasil para a soja, e esse dado é fundamental para se ter um equilíbrio para a oferta e demanda de soja no país, e também aumentou a exportação, a previsão de exportação brasileira de embarques, chegando a 61 milhões de toneladas na visão dos norte-americanos. Esse cenário muda, pelo menos alivia um pouco, essa questão de uma safra muito cheia no Brasil. Evidentemente, os dados que eram esperados eram de ampliação na América do Sul por conta do Brasil. Isso aconteceu, mexeu com os mercados, e a reação de início, de cara, foi de queda para os negócios em Chicago, já ameaçando perder o piso de 10 dólares por bolsa. Nós vamos ver agora quais foram os últimos levantamentos feitos pelo Departamento de Agricultura norte-americano para a produção brasileira. e nós vamos ver como que isso ampliou muito nos últimos meses para a safra 16-17. É o que nós mostramos aqui, trazemos temporada 14-15 e a 15-16. Na 14-15, a produção brasileira foi de 97 milhões e 200 mil toneladas. 15-16, quebra no Brasil, ficou em 96 milhões e 500 mil toneladas. Em dezembro, para a temporada 16-17, foram estimados 102 milhões de toneladas. Em janeiro, subiu para 104 milhões. Em fevereiro, foi confirmado 104 milhões de toneladas. E agora, para março, esse levantamento apresentado nesta última quinta-feira, trouxe para 108 milhões de toneladas. É importante lembrar que os operadores de mercado dos Estados Unidos aguardavam esse número entre 105 milhões e 108 milhões de toneladas, com a média na marca de 106, 106 milhões e 200 mil, 400 mil, mas veio lá na máxima, vem 108 milhões de toneladas de soja a serem produzidas nessa temporada. Um fator que fica evidente é que, com a colheita no Brasil bastante adiantada, os dados que foram divulgados pelas instituições públicas ficam bem mais próximos da realidade que se tem. Só que o que chama atenção mesmo aqui para esse levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é que, quando comparado à Conab, ele alterou outros dados que são importantes para o país, para esse equilíbrio de oferta e demanda, principalmente em relação à exportação e também à demanda interna. Vamos aos dados, então. Nós temos aqui os números para a exportação brasileira de soja de novembro até março, os levantamentos feitos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Todas as colunas aqui se referem à temporada 2016-2017. Observe que, em novembro, o Departamento de Agricultura norte-americano estimou 58 milhões e 400 mil toneladas a serem exportadas pelo país. Em dezembro, repetiu esse número. Em janeiro de já de 2017, ampliou para 59 milhões e 500 mil toneladas. Fevereiro, manteve o número. E agora, em março, sobe para 61 milhões de toneladas de soja a serem exportadas pelo país. Um número realmente motivador, chama bastante atenção, se o Brasil alcançar esse dado, traz algum tipo de, pode-se dizer, de alívio com uma situação, com uma produção tão elevada, na casa de 108 milhões de toneladas. Mas não é só isso. Porque se ampliou aqui a situação das exportações, as expectativas de embarque, ampliou também, de leve, o consumo interno de soja. Outro dado importante que compensa esses 5 milhões de toneladas a mais estimados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Veja os dados. Nós temos aqui os números. E aqui a temporada 14-15 mostra 43 milhões e 410 mil toneladas que foram consumidas de soja no Brasil. A 15-16, 43 milhões e 400 mil toneladas. As últimas quatro colunas estão se referindo à temporada 16-17. Em dezembro, é estimada em 44 milhões e 100 mil toneladas. Essa estimativa foi repetida em janeiro e em fevereiro. E agora, sobe 500 mil toneladas para 44 milhões e 600 mil toneladas de soja. Portanto, aqui nós temos uma ampliação de 500 mil toneladas em relação ao consumo interno de soja no Brasil. E também tivemos uma outra situação de 1,5 milhão de toneladas nas exportações. A soma dá 2 milhões de toneladas a mais entre exportação e também consumo interno. Então, demanda subiu 2 milhões de toneladas contra 4 milhões de toneladas de ampliação na produção. Melhora aquilo que foi apresentado antes pela Conab, que ampliou a produção, mas não demanda interna ou expectativa de exportação de soja no Brasil. E aí, para vermos como é que fica essa comparação entre que deve ser a oferta de soja no Brasil e a demanda total, nós preparamos aqui esse gráfico que mostra o comparativo entre uma situação e outra. Então, produção aqui que nós temos de 108 milhões de toneladas, aqui estão os dados da Conab, mas são 108 milhões de toneladas de produção sendo estimados para uma demanda total de 105 milhões e 600 mil toneladas. Então, entre esses 108 milhões e esses 105 milhões e 300 mil toneladas de soja, nós temos 2 milhões e 700 mil toneladas entre a oferta total e a demanda total no Brasil. Evidentemente, tem os estoques de passagem da temporada anterior, mas os dados aqui para o Agricultura BR em relação ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabam ficando, de certo modo, até um pouco mais positivos do que os que foram apresentados pela Conab nesta última quinta-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda falando sobre o relatório de oferta e a demanda total no Brasil, e a demanda mundial de grãos desta última quinta-feira, O principal fator de atenção do mercado girava em torno da expectativa de produção de soja da América do Sul, em especial a do Brasil, que foi elevada para 108 milhões de toneladas, como você acabou de ver. Esse aumento na expectativa de produção brasileira do grão trouxe para cima também a expectativa da produção global em 4 milhões de toneladas, assim como foi a produção do Brasil elevada de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Veja quanto está estimada agora a produção mundial do grão para a temporada 16-17. A primeira coluna mostra que na safra 15-16, o mundo produziu 312 milhões e 810 mil toneladas do grão. Para a temporada 16-17, o órgão estimava no mês de fevereiro, mostrando a coluna do meio, que a produção alcançaria 336 milhões 620 mil toneladas. Já os números apresentados agora, em março, subiram para 340 milhões 790 mil toneladas, essa projeção, mostrando, portanto, que o aumento em cerca de 4 milhões de toneladas tem totalmente a ver com essa expectativa de aumento da produção brasileira do grão. Com uma produção maior, aumentaram também as expectativas dos estoques mundiais de passagem. Veja como mudou, então, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ao fim da safra 15-16, o mundo tinha estocado 76 milhões 590 mil toneladas de soja. Para a temporada 16-17, o órgão projetava em fevereiro que a safra encerraria com estoques mundiais na ordem de 80 milhões 380 mil e agora saltou esse número para 82 milhões 820 mil toneladas. Um aumento superior a 2 milhões de toneladas, refletindo, portanto, essa boa safra que se confirma aqui no Brasil. Vamos saber agora como é que Chicago se comporta. Ontem, quando foram divulgados os dados do Departamento de Agricultura norte-americano, já estava meio que esperando a situação que se teve. Todo mundo de olho no Brasil estava meio que precificado. Já vinha cedendo, aí cedeu. Hoje pela manhã, caía, posição de mais curto prazo, já tinha perdido o piso de 10 dólares por bushel. Você confere comigo agora como é que vêm os negócios em Chicago. Trazemos aqui os dados e observe que vão perdendo em torno de 0,5%. Esse 0,5% é o suficiente para a posição de março, a de mais curto prazo, perder o piso de 10 dólares por bushel. Venha com 9 dólares, 95 centos, mais 25 por bushel, os negócios com soja nessa posição. Posição de maio, vem a 10 dólares, 5 centos o bushel, mais 50, queda de 0,54%. Julho, a 10 dólares, 15 centos o bushel, com recuo de 0,53%. E agosto, 10 dólares, 16 centos por bushel, com recuo de 0,53%. Aqui os números para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Já que falei de Chicago, vou falar dos Estados Unidos. Em princípio, e aí quem não acompanha a agricultura BR acaba não vendo essas diferenças. Mas em princípio não houve grandes diferenças em relação à produção de soja, a oferta e demanda de soja dos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Mas houve sim. Essa que houve, ela está diretamente relacionada a um tema que vinha se apontando como aquele que poderia ser revisado, mas para cima. Eu falo das exportações norte-americanas de soja. As exportações norte-americanas de soja, na temporada 16, 17, vinham extremamente aceleradas. E esse fato foi marcante durante toda essa temporada, com vendas de exportações. Na quinta-feira também teve relatório de vendas e exportações, mostrou vendas acima daquilo que era esperado pelos operadores de mercado. Contudo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu a sua expectativa de exportações pelos Estados Unidos. Essa redução ocorreu, ficou na marca de 500 mil toneladas. E talvez, em relação à produção de soja, soja internacional, depois do Brasil, que já tinha uns dados que eram aguardados de alta, essa dos Estados Unidos reduzir a sua expectativa, meta de exportação, chamou, foi o segundo item que mais chamou a atenção. Porque houve a redução, portanto, nos dados de exportação. Vamos ver então como é que ficou esse quadro de oferta e demanda. Estados Unidos para soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Aqui nós temos quatro colunas. A primeira mostra a produção, 117.210.000 toneladas, sem qualquer mudança para esse dado. Essa coluna aqui que está escrito exportação em 55.110.000 toneladas é o que chama a atenção. Não havia expectativa para isso. Ela caiu de 55.790.000 toneladas para 55.110.000 toneladas. Portanto, cai aqui 680.000 toneladas a expectativa de exportação de soja. O consumo de soja nos Estados Unidos subiu de 56.020.000 toneladas para 56.290.000 toneladas. É a terceira coluna da sua esquerda para a direita. E, por último, os estoques norte-americanos, que com uma redução na expectativa de exportação, acabou subindo. Subiu de 11.440.000 toneladas para 11.840.000 toneladas. É importante lembrar que haviam outros fatores que faziam acreditar que os Estados Unidos pudessem revisar a sua meta de exportação de soja, mas para cima. Uma delas, primeiro, é que as vendas vinham muito aceleradas mesmo com a oleaginosa. A outra, a comercialização lenta para a produção de soja aqui no Brasil. Com os preços mais baixos, o produtor não tem travado muitos negócios, fazendo com que o mercado não tenha muito movimento em relação às suas vendas e exportações no Brasil. Por isso, muita gente acreditou que pudesse ter uma aceleração, uma revisão para cima na meta de exportação norte-americana. E foi justamente ao contrário. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduz a meta de exportação de soja dos Estados Unidos em 680 mil toneladas. Voltando a atenção agora para o Brasil, a gente vai rever as expectativas oficiais de produção do grão no Brasil na temporada 16-17, de acordo com órgãos aqui do país e também dos Estados Unidos. Vamos aos números então, porque eles são grandiosos, indicam uma super safra de soja no país. A Conab projetou nessa última quinta-feira a safra em 107 milhões e 330 mil toneladas. O IBGE trouxe essa expectativa para 108 milhões e 400 mil, enquanto a sigla USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, projetando a safra brasileira do grão em 108 milhões de toneladas. Com a colheita da safra quase chegando ao fim, a expectativa é de que esse número todo aqui possa sim ser alcançado. Já no que diz respeito à safra de milho, na segunda safra aqui no Brasil, aí ainda surgem dúvidas, porque as expectativas de produção são também muito volumosas, cerca de 90 milhões de toneladas na média, entre as estimativas oficiais, mas para que esse volume seja alcançado, o clima precisa ajudar e muito. Quem fala para a gente agora como o clima se comporta para as lavouras de milho safrinha em todo o Brasil é a Nadiara Pereira. Olá, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos períodos tem chovido de forma frequente e com volumes significativos em boa parte das áreas produtoras de soja e também de milho, segundo a safra. Isso tem garantido boas condições de umidade, só que o excesso de chuva em alguns momentos tem atrapalhado as atividades no campo, principalmente em algumas áreas do centro e norte do Brasil. Agora, para os próximos dias, o grande destaque é o aumento das chuvas na região sul. Desde ontem já vem ocorrendo temporais no Rio Grande do Sul e tem previsão de mais chuva forte durante o final de semana por conta da formação de um novo sistema frontal. Há previsão para volumes de mais de 70 milímetros, especialmente no centro, norte, noroeste e gaúcho. Isso pode impactar nas atividades de colheita da soja naquelas cidades que já estão iniciando a colheita sobre o estado gaúcho. Chove forte também sobre o norte do Brasil e partes da fronteira agrícola do Mato Piba. Nestas áreas, a chuva forte também pode impactar nas atividades no campo. Agora, sobre o centro-oeste e o sudeste, especialmente na área central, aqui que já está com a colheita da soja mais avançada, a chuva diminui de intensidade. Nesses próximos dias, são esperadas apenas pancadas isoladas e de curta duração, que não devem comprometer muito as atividades no campo. Então, tanto a colheita da soja como o plantio do milho segundo a safra devem avançar bem agora nesses próximos cinco dias. No segundo período, entre os dias 15 e 19 de março, a chuva volta a aumentar entre Mato Grosso e o norte do Brasil. O estado matogrossense será mais atingido principalmente no oeste e norte. Nessas áreas, a chuva pode atrapalhar as atividades no campo. Mas no restante do centro-sul do Brasil, a previsão é de pouca chuva. Tem previsão ainda para pancadas que devem manter o solo úmido, mas é uma chuva que não chega a comprometer as atividades no campo. No terceiro período, entre os dias 20 e 24 de março, uma situação bem parecida. Chove um pouco mais entre o norte matogrossense e áreas do norte do país. Até mesmo aqui sobre a fronteira agrícola do Mato Piba, ainda são esperados volumes mais expressivos de água. Mas em todo o centro-sul do Brasil, a previsão é de pancadas mais isoladas e de baixos volumes acumulados. É uma chuva que não deve atrapalhar as atividades de colheita da soja e nem do plantio milho segundo a safra. E mesmo que essa chuva venha de uma forma um pouco mais isolada e com baixo acumulado, ela ainda garante umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras que já foram plantadas de milho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E no próximo bloco, a gente fala mais a respeito da safra de milho do Brasil e as expectativas de produção. Rapidamente a gente já dá uma olhadinha para você de casa ficar atento em quanto milho o Brasil pode vir a colher na atual temporada safra 16-17. O pessoal da produção está me informando para a gente aguardar chegar o segundo bloco para falar esses números. Então você de casa fica aqui conosco já já mais detalhes sobre a safra de milho do Brasil. E olha, antes de encerrar, vamos destacar aqui como é que está a moeda norte-americana, dólar comercial, porque vem numa escalada de alta, acompanha o cenário internacional. Ontem chegava a R$ 3,19, chegava muito próximo de testar R$ 3,20 na maior cotação desde 19 de janeiro. Vamos saber como é que vem o dólar agora? Para o dólar, nesse momento, o dólar comercial negociado com queda forte. Observe, 1,28% de queda a R$ 3,15 mais 5 para o dólar comercial. Chegou a dar uma animada porque se tem uma redução, principalmente para o pessoal que trabalha com soja, com café, se teve redução no caso da soja em Chicago, estava com o dólar com valor um pouco melhor, e isso acabava trazendo uma compensação, mas o dólar hoje volta a cair, queda forte de 1,28% neste momento. E no próximo bloco, a gente fala de milho aqui no Brasil e também tem a previsão do tempo para a região sul do país, que tem tido temporal nos últimos dias. Daqui a pouco nós vamos falar sobre confinamento também, porque hoje tem encerramento de um grande evento da Coan Consultoria em Ribeirão Preto, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Esta semana tem sido marcada pela realização de vários eventos voltados ao homem do campo aqui no Brasil. Temos a Expo Direto Cotrijal acontecendo em Nome Toque, no Rio Grande do Sul, a Dinapec em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e também o 12º Encontro de Confinamento, que acontece em Ribeirão Preto, São Paulo. E é para lá que nós vamos agora, hoje encerra esse grande evento. Ele traz informações muito importantes do ponto de vista econômico, técnico, de trabalho, principalmente mostrando o que acontece nesse mercado. Quem acompanhou isso tudo muito de perto, teve essa honra de acompanhar de perto, é o Daniel de Paula. Eu sei que ele está com o Rogério Coan, que é o grande realizador desse evento, que sempre melhora a pecuária brasileira. Daniel, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a você, Fabiano, Juliana. E que honra, bota honra nisso, não só a minha, mas do Jorge Zaidan, João Pedro Coutidiz, e toda a nossa equipe que está aqui. Tenho certeza da direção do SBA, que participa da realização desse evento, em parceria com a Coan Consultoria. O Rogério está aqui com a gente, para a gente já fazer, nessa quase reta final do evento, deste ano de 2017, 12ª edição, uma espécie de um balanço que eu tenho certeza, pelo tudo que a gente já conversou, na confraternização que tivemos aqui ontem, altamente positiva, uma segurança muito grande, que todos que participam aqui têm, quando saem daqui com os horizontes renovados. Mesmo que conheçam bastante técnicos ou produtores, está todo mundo sempre muito alinhado com as informações. E bota informação também nisso que nós tivemos aqui, né? E ainda vamos ter, Rogério, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Realmente, eu acho que a gente não finalizou, estamos aqui ainda, vamos dizer, com 75% das plenárias já consolidadas, né? Ainda temos um painel agora que se inicia em breve, logo após o almoço, para discutir um pouco mais da parte de tecnologias de produção, inclusive a pasto, nós vamos ter algumas discussões agora, com intensificação do sistema de produção, com confinamento e sequestro, como a suplementação volumosa pode colaborar para a manutenção de altas taxas de produtividade a pasto. E depois a gente finaliza com uma palestra fantástica para o professor Matheus Paranhos, discutindo um pouco sobre o comportamento e aquilo que realmente influencia na produção de animais confinados, né? Muitos técnicos, eu acredito, que é somente a dieta, é somente a genética, é somente a sanidade, né? O Matheus Paranhos vai fazer uma abordagem totalmente fora da caixa, com resultados de pesquisa bastante consolidados da equipe do Ético, vinculado ao Neste e a Bouticabal, mostrando informações aí que até então muitos técnicos não visualizavam o impacto que tem na produção animal e, consequentemente, nos custos e na lucratividade do sistema de confinamento. Mas eu acredito que os participantes, eu não diria que tiveram privilégio, tiveram a oportunidade de realmente saírem do evento, né, Daniel? Como estão saindo agora, né? Da mesa redonda, com a caixinha de ferramenta, a cada hora que passa, após cada plenária, essa caixinha de ferramenta mais cheia, com informações de relevância, para que eles possam tomar decisões rápidas, assertivas para o negócio pecuário em 2017. Aliás, essa é uma tônica desse evento, né? Esse evento abre o calendário da produção de bovinos de corte do Brasil, né? Com foco não só na produção de bovinos confinados, mas também com várias discussões sobre o processo de produção em recria-pasto, intensificação da produção através da adubação e tudo mais. O Fabiano Reis está no estúdio, em Campo Grande, morrendo de vontade, tenho eu certeza, e ele nem sabe que nós comemos ontem carne de ângulo de primeira. Mas ele gostaria de participar, fica à vontade, Fabiano, a gente transmite a sua pergunta, a sua colocação aqui para o Rogério, que mais uma vez nos recebe aqui, agora há pouco conversamos, como se fôssemos da família e assim nos sentimos. Fabiano Reis. Prazer, Daniel. Rogério, olha só, eu e Juliana estávamos comentando aqui a respeito de algumas questões que acabam ligando o confinamento, a pecuária brasileira, Daniel e Rogério, e também a agricultura. A verdade é que o Brasil tem, no ano de 2017, uma capacidade muito forte de confinar. Por conta da disposição de grãos e também de disposição de gado magro para fazer esse confinamento. O Brasil amplia, Daniel? Pergunta que eu quero que o Rogério responda. O Brasil amplia em 2017 a sua carga de confinamento no país? É uma pergunta que todo mundo se faz desde a hora que faz a inscrição e assina a ficha aqui e recebe o crachá. Será que o Brasil amplia mesmo a sua capacidade e a sua efetividade no confinamento de animais ligando a essa questão da agricultura e da integração? Que, aliás, é muito forte aqui essa integração também no conteúdo mostrado aqui. Daniel, nós acreditamos que o confinamento deve crescer em 2017, não nos patamares que nós gostaríamos como técnico, até porque a gente desenvolve trabalhos consultivos no Brasil todo. A gente acredita que o confinamento tem duas vertentes aí de grande importância para o crescimento. A primeira é que nós temos uma tendência de reposição bem favorável, né? Então, as cotações da reposição tendem a melhorar muito, o que vai melhorar muito a relação de troca entre boi gordo e boi magro. Nós temos também uma perspectiva muito boa quanto à oferta de grãos e, consequentemente, um preço mais competitivo. Se a gente analisar que boi magro e a alimentação no confinamento respondem, em média, por 85% a 95% dos custos de produção, dependendo do estado na qual o confinamento vai ser realizado, mesmo diante de um cenário, por enquanto, com tendência de baixo da remuneração da rouba, a gente visualiza melhores margens operacionais para quem vai aplicar a tecnologia do confinamento. Então, nosso embasamento diz respeito a custo de produção mais baixo, mesmo diante de uma remuneração da rouba menor. Por outro lado, por que eu acredito também que o confinamento vai aumentar? Mas de uma outra plataforma de confinamento, que é o confinamento intensivo a pasto, que é uma tecnologia que implica o pecuarista utilizar 1,6% a 2% do peso corporal dos animais, com uma ração concentrada, esses animais mantidos a pasto, onde o pasto vai funcionar como fonte de fibra efetiva para a motilidade ruminal, para a segurança metabólica. Então, essa tecnologia vai crescer muito no Brasil, não só daquele pecuarista que tem a tecnologia de confinamento, mas também daqueles animais que estão a pastos e ele, às vezes, pela capacidade instalada de confinamento não permitir, ele vai realizar o confinamento a pasto. É um semi-intensivo, o semi a gente normalmente trabalha com 0,8% a 1,2% do peso corporal, essa tecnologia é de 1,6% a 2% do peso corporal, então é um confinamento a pasto mesmo, o animal recebe basicamente a mesma ração, guardadas as proporções e níveis nutricionais da ração concentrada, e o animal é mantido a pasto. Desempenho muito semelhante, altos rendimentos de carcaça, elevados taxas de ganho de carcaça diária, então é uma tecnologia que veio para ficar no Brasil, então essa tecnologia, quando eu compilo os animais que são confinados a pastos, eles participam da estatística dos animais confinados. Então, assim, a nossa visão é que em 2016 a gente teve algo próximo de 3,8, 3,9 milhões de animais confinados, a gente acredita que em 2017 nós teremos ao redor de 4,2 milhões de animais confinados, então a gente deve ter algo de perto de 300 a 400 mil animais confinados, a mais do que a gente teve em 2016, sendo que essa tecnologia de confinamento a pasto deve colaborar bastante para o aumento dessa estatística. Perto de 10% de avanço em relação ao ano passado, que foi meio tenebroso para todo mundo, nesse mesmo sexta-feira, um ano atrás, exatamente um ano atrás, o pessoal saia daqui com algumas certezas, a principal delas, nossa, toma cuidado, gente, pelo amor de Deus, porque o treino é fazer, essa é a segurança que esse encontro oferece para todo mundo que vem, e foram mais de 550 inscritos para as 20 palestras que aconteceram aqui, desde a pré-conferência da quarta-feira tarde, ontem o dia todo, hoje vai o dia todo, quatro painéis com discussões com altos técnicos, especialistas e também produtores com muitos cases de muito sucesso, graças à reunião que esse cara promove dentro, já pelo segundo ano seguido, do centro de eventos aqui do Ribeirão Shopping. Muito obrigado mais uma vez, Rogério, que tudo corra bem nesta reta final do encontro deste ano, e que a gente possa renovar nossas baterias para o ano que vem, para a gente poder mostrar cada vez mais essa prestação de serviço, essa é a grande palavra, definição do seu encontro aqui. Com certeza, Daniel, a gente com certeza vai fechar o evento com chave de ouro, com discussões de grande relevância, eu tenho só a agradecer a toda a equipe do SBA, a toda a equipe que está aqui por trás, a gente está aqui com a equipe do SBA nos bastidores, realmente promovendo um evento de excelência, com toda essa cobertura fantástica, com informações de relevância para os pecuaristas, os técnicos que estão assistindo em nível nacional, então, com certeza, a gente tem um compromisso já com vocês, Daniel, com o Canal do Boi, com o SBA, e também para quem nos assiste, que está participando da programação do SBA, de fazer um evento em 2018, buscando sempre a excelência, sempre um evento melhor do que foi no ano anterior. Vou deixar meu hotel reservado aqui, por via da adub, porque eu sei que a gente vai estar aqui o ano que vem, para acompanhar tudo isso. com você novamente, então, Fabiano, Juliana. Está certo, Daniel. Nós vamos quebrar o protocolo aqui de novo, Daniel, porque a Juliana quer fazer uma pergunta, e aí o público está participando aqui, e as perguntas são muitas que estão chegando para nós, aqui na Agricultura BR. Pois é, o pessoal tem achado o assunto muito interessante, Daniel, então a gente repassa mais uma pergunta aqui, das pessoas que estão interessadas nesse assunto, a gente quer saber como que mudou o perfil, se o perfil do confinador brasileiro mudou nesses últimos 12 anos, em que acontecem os eventos, os encontros de confinamento em Ribeirão. O pessoal está ligado, no Brasil inteiro acompanhando a programação, com o privilégio que esse programa tem de ser uma hora que o pessoal já voltou da roça, está sentado, acabando de garfiar, e eles estão perguntando realmente, eu tenho a impressão de que é uma grande contribuição, mas essa relação do encontro com a melhoria do perfil do confinador, teve uma contribuição muito grande, você tem essa notícia, você tem essa pesquisa, inclusive. Bom, a gente acompanha a evolução do processo de confinamento, da aplicação de tecnologia em nível nacional, pelo trabalho que a gente desenvolve em nacional, a gente tem esse privilégio de acompanhar a evolução. A gente observa uma mudança muito grande, Daniel, no sentido de que o pecuarista, ele passou a ser mais profissional, ele passou a encarar a pecuária e consequentemente a atividade de confinamento como uma atividade empresarial, onde é visível a mudança, no sentido dele agora ter realmente atividade com custo de produção, com planejamento estratégico, com compras definidas dos insumos ao longo do ano. Ele já está fazendo estratégias de venda do animal vinculado ao frigorífico, inclusive com operações vinculadas à BMF Bovespa. Então, assim... Fora a tecnologia, que ele não teme mais, né? Fora a tecnologia, não teme mais tecnologia. O pecuarista teve acesso a informações, a software de gestão, equipamentos fantásticos que envolvem qualidade de mistura, fornecimento programado por curral, porque esses equipamentos têm balança digital acoplada, melhoria nos protocolos sanitários. A gente não fala mais um protocolo somente pensando em desverminação do animal. A gente está pensando também em fazer já uma metafilaxia, que é avaliar os animais na entrada do confinamento e fazer, logicamente, um protocolo sanitário compatível com as enfermidades que aquele animal já está chegando e entrando no confinamento. Então, melhorou todo o processo de produção. E é por isso que a tecnologia tem crescido, mas ela tem crescido, eu diria, com embasamento muito forte. O pecuarista que desenvolve o confinamento hoje não é mais aquele pecuarista que no passado tinha uma visão, eu diria, um pouco amadora do negócio. Ele, às vezes, comprava o boi-mar, comprava os insumos, tinha o apoio de um técnico que confinava. E ia ver o que acontecia. Fecha lá o que Deus quiser no mercado na hora que entregar. Esse mercado mudou muito, o pecuarista evoluiu em todos os sentidos. Então, a gente pode, com certeza, dizer que a boca cheia, que o pecuarista hoje, que desenvolve atividade de confinamento, ele é um pecuarista, em sua grande maioria, profissional. Ele tem a visão do negócio dele, ele tem o negócio na palma da mão e realmente consegue programar, inclusive, os resultados já a longo prazo, porque ele já está ancorado na operação como um todo. E essa ancoragem é muito em função do que ele vê aqui, num encontro como esse. Isso é muito bacana e, para nós, é um grande orgulho estar aqui mostrando isso. E exemplos como, por exemplo, ontem, ele falou da tecnificação, que hoje é muito fácil de a gente enxergar no campo. Ontem, ele teve aqui uma palestra do Vitor Campanelli, representando a Agropastoria, o Pascoal Campanelli, que tem propriedades aqui em Bebedouro, tem propriedades, tem escritório em Bebedouro, tem em Araçatuba, tem em várias localidades, região de Olímpia, por exemplo. O cara são, eles são os Jetsons do agronegócio. Enquanto o pessoal está ligando o carro a álcool aqui, os Jetsons já estão voando de nave espacial para levar os gurus para a escola e aquela coisa toda. É uma coisa impressionante o cara programar, até as pragas, ele pôs chip para saber onde é que está a defesa dele. Não usa nem motorista para entregar a ração para o gado no coxo, é tudo programado para o computador. É uma coisa fantástica. Isso é tecnificação, é profissionalização que a gente mostrou aqui. Vai passar o ano observando, porque isso não é definitivo, como lembrou o Rogério. Tem muita coisa que vai acontecer, dá uma desviadinha aqui, uma escorregada ali, mas a gente está seguro. Quem sai daqui sai com a garantia de que pelo menos tem essa armadura que o encontro de confinamento oferece para todo mundo. Obrigado mais uma vez, Rogério. Eu que agradeço, Daniel. Eu agradeço a toda a equipe do SBA, aos meninos que estão aqui com a gente, se dedicando arduamente a preencher essa cobertura do evento com maestria. Muito obrigado a todos vocês. 2018, estamos aqui novamente, né, Daniel? Por isso que eu vou deixar meu hotel reservado. Viu, Fabiano? E se você tiver condições, venha para cá você também, com a Juliana. Pensa que vem aqui, só paga de show. Aqui é muito bom de trabalhar, porque não tem nem o sol para atrapalhar a nossa carcunda, viu? Tá certo, Daniel. Obrigado pela participação. Um grande abraço ao Rogério Coan, em vento, em Serra Hoje. Ainda tem algumas coisas para acontecer por lá, sempre levando tecnologia e informação para o produtor rural brasileiro. Você que quiser rever alguma entrevista feita pela equipe do Canal do Boi durante o evento de confinamento em Ribeirão, é só acessar o portal do SBA, www.sba1.com. O assunto por aqui agora são as chuvas que chegaram com força na região sul do país. Na região norte do Brasil, também continua chovendo bastante, que acaba atrapalhando os trabalhos no campo e também com o escoamento da safra. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta para a gente agora como que o clima se comporta nos próximos dias e se essa chuva vai dar uma trégua nessas regiões. Os temporais ganharam força nesta última quinta-feira sobre o sul do Brasil por conta da chegada de uma frente ao frio que trouxe chuva forte e ventania sobre o Rio Grande do Sul e essa chuva forte atingiu preferencialmente as áreas produtoras de arroz do centro-sul e oeste gaúcho. O índice de umidade no solo está bastante elevado em grande parte do interior da região sul, especialmente nesta área em rosa do mapa, onde chega até 100%. Nas áreas entre o sul e leste gaúcho, o índice de umidade no solo não está tão elevado, mas ele deve aumentar nos próximos dias por causa dessa chuva que vem ocorrendo e também porque durante o final de semana teremos a chegada de uma nova frente fria e deve trazer chuvas expressivas, especialmente no domingo. O volume de água será maior aqui entre o centro e noroeste gaúcho, onde pode chover mais de 70 milímetros. Então é uma chuva que pode comprometer as atividades no campo e atrapalhar a colheita do arroz. Sobre partes de Santa Catarina e Paraná, a chuva não será tão intensa. Ocorrem pancadas, mas de forma mais isolada e com baixo acumulado. Outro destaque para os próximos dias é que na segunda-feira teremos o afastamento da frente fria e a entrada de uma massa de ar seco e frio que deve derrubar as temperaturas. Teremos mínimas bem baixas sobre o interior gaúcho, mínimas variando de 10 a 15 graus e isso pode trazer um retardamento no desenvolvimento de algumas lavouras de arroz que foram plantadas mais tardes. Então, atenção principalmente para as áreas de fronteira que devem registrar as temperaturas mais baixas no início da próxima semana. No decorrer do segundo período entre os dias 15 e 19 do mês de março não teremos atuação de nenhum sistema muito intenso sobre o sul do Brasil e com isso a gente observa que apesar da previsão de chuva não há expectativa para grandes volumes de água. Deve chover um pouco mais na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e Paraná com até 30 milímetros em cinco dias. Mas nas demais regiões apenas chuva muito isolada e com baixo acumulado que não deve atrapalhar as atividades no campo. E no terceiro período a situação segue muito parecida. Chuva de baixo volume acumulado que indica que serão pancadas muito rápidas e isoladas que ocorrem nos finais de tarde. Então, nesses próximos períodos a expectativa é que as atividades de colheita do arroz devem voltar a avançar bem sobre o sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui o Agricultura BR fala agora a respeito de milho mais uma vez. Mas agora abordando principalmente as expectativas sobre as estimativas de safra no Brasil. O Brasil essa semana para o mundo do agronegócio era realmente a bola da vez. Principalmente por conta da divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano nesta última quinta-feira. Tanto para a soja quanto para milho a aposta era de elevação nas duas culturas. E apesar do Departamento de Agricultura norte-americano ter elevado para 91 milhões e 500 mil toneladas a previsão de produção de milho no Brasil, só para ter uma ideia, se comparar a estimativa de outubro de 2016 para a mesma safra, há um aumento de 8 milhões de toneladas na previsão de produção no Brasil. Se comparar fevereiro com março, há um aumento de 5 milhões de toneladas na previsão de produção no Brasil. Entretanto, na Agricultura BR você tem destaques maiores do que esse. Porque se teve esse aumento em relação à produção, houve também elevação na expectativa de exportação. E é isso que você só vê aqui no Agricultura BR. Porque esses fatores estão diretamente ligados àquilo que nós vamos ter de resultado, principalmente sobre o mercado brasileiro, mercado de grãos, no mercado físico e até mesmo no mercado futuro. Você acompanha conosco agora como é que ficou essa estimativa de produção do Departamento de Agricultura norte-americano e a evolução dela durante a safra. Observe comigo aqui, desde outubro de 2016 até março de 2017, as expectativas de produção de milho para o Brasil na temporada 2016-2017. Em outubro, eram estimados 83 milhões e 500 mil toneladas de milho. Em novembro, foi mantida essa previsão. Em dezembro, sobe para 86 milhões e 500 mil toneladas e essa previsão vem sendo mantida até o mês passado, até fevereiro, em 86 milhões e 500 mil toneladas, para chegar agora em março e ser ampliada para 91 milhões e 500 mil toneladas de milho. Observe que entre outubro do ano passado e março deste ano, nós temos essa ampliação de 8 milhões de toneladas. Entre fevereiro e março, ela sobe 5 milhões de toneladas de milho. Mas não é só isso que esse relatório apresentou. Você já sabe, a Agricultura BR traz em destaque aquilo que normalmente as pessoas não mostram para o produtor rural. Há um equilíbrio melhor em relação a esse levantamento do departamento norte-americano, quando comparado à Conab. Porque a Conab estimou a safra brasileira de milho em quase 89 milhões de toneladas, uma ampliação. Entretanto, não alterou, não teve qualquer mudança em relação aos dados relacionados à exportação ou à demanda interna de milho. Esses números da Conab mostram que vai haver mais milho no mercado interno brasileiro. Para se ter uma ideia, a Conab amplia da temporada passada para a temporada 16, 17, os estoques públicos de milho no Brasil de passagem em 157%. Um número bastante elevado, uma vez que a produção aumenta, mas não tem uma demanda maior. Isso não acontece nesse relatório do departamento norte-americano. Traz, pelo menos para o ponto de vista do agricultor, evidentemente, o pior cenário, com uma produção muito cheia de 91 milhões e 500 mil toneladas, mas traz um uso maior desse milho no Brasil, tanto no consumo interno quanto também nas exportações. Observe aqui os dados. Nós temos aqui exportação de milho no Brasil, de outubro de 2016 até março de 2017, as expectativas divulgadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano para a temporada 16, 17. Em outubro, eram estimados 25 milhões e 500 mil toneladas, número que se repetiu em novembro. Em dezembro, subiu para 28 milhões de toneladas a previsão de exportação no Brasil. Essa exportação sobe para 28 milhões de toneladas, vem sendo mantida em janeiro, foi mantida também no mês de fevereiro. Agora, em março, sobe para 31 milhões de toneladas, consideráveis 3 milhões de toneladas a mais de exportação no Brasil. Como houve esse aumento na expectativa de produção na ordem de 5 milhões de toneladas, não é nada mal a ampliação para a previsão de exportação em 3 milhões de toneladas. Então, esse dado é muito relevante para o equilíbrio de oferta e demanda no país. Mas não foi só isso. A demanda interna também tem alguma alteração. Vamos aos dados aqui. No Plasma, você tem aqui os dados para o Brasil, mostrando as exportações de... Aqui está escrito exportação, mas aqui a demanda interna por milho no Brasil. Observe que nós tínhamos na temporada 14, 15, 57 milhões de toneladas de consumo interno no país. Esse consumo para a temporada 15, 16, ficou em 57 milhões e meio. Isso falando das duas últimas temporadas. Para a temporada 16, 17, o Departamento de Agricultura norte-americano estimou um consumo interno no Brasil em 58 milhões e 500 mil toneladas. Para março, agora, esse relatório apresentado na quinta-feira, subiu para 59 milhões e 500 mil toneladas. Portanto, vamos fazer aqui uma conta rápida. Produção, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, sobe para 91 milhões e 500 mil toneladas de milho. 5 milhões de toneladas a mais do que foi previsto em fevereiro. As exportações brasileiras de milho subiram para 31 milhões de toneladas, 3 milhões de toneladas a mais. Em relação ao consumo interno, subiu para 59 milhões e 500 mil toneladas, 1 milhão de toneladas a mais. Então, quando você considera a situação de oferta e demanda de milho no Brasil, na visão dos norte-americanos, Brasil teve, entre fevereiro e março, uma ampliação na produção de 5 milhões de toneladas. E a demanda total, considerando exportação e consumo interno, de 4 milhões de toneladas. Então, esse dado traz um certo alívio nesse equilíbrio para oferta e demanda de milho no país. Nada que tire o peso de uma super safra, caso seja confirmado, caso o clima colabore com essa produção de milho no Brasil. Mas é uma situação um pouco menos desfavorável para o agricultor brasileiro. Em uma semana em que as confirmações de expectativa de produção de milho do Brasil foram confirmadas por órgãos importantes oficiais do país e dos Estados Unidos, a situação fica favorável para haver pressão nos preços da saca negociada aqui do milho brasileiro. Entretanto, o produtor deve ficar bastante atento em relação ao clima. É ele quem vai ditar a regra daqui em diante. A expectativa é sim de uma boa produção, mas por enquanto o clima ainda é determinante, uma vez que a safrinha está sendo ainda implantada pelo país. Vamos reconfirmar agora as expectativas de produção, então, de acordo com os três órgãos oficiais, Conab, IBGE e Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Conab projetou a safra de milho do país em 88 milhões e 960 mil toneladas. O IBGE traz a expectativa para 88 milhões e 450 mil e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para uma safra de 91 milhões e meio de toneladas. Lembrando que o órgão projeta uma produção acima, mas a sua expectativa de exportação do cereal para o Brasil também é mais elevada. Por isso, o quadro de oferta e demanda fica bem parecido em relação aos demais órgãos. A gente acompanha agora números do preço do milho no Brasil, mas agora para o mercado futuro. É o milho negociado na BMF Bovespa que você acompanha com a gente aqui no Agricultura BR. Contratos de hoje vêm operando em alta. A posição de março possui 860 contratos a R$ 35,10 por saca de 60 quilos. Essa posição sobe hoje 0,69% na comparação com o fechamento de ontem. Milho para entrega em maio opera a R$ 30,85, com alta hoje próxima a 0,5%. E o milho para entrega em setembro a R$ 29,70 por saca, variação positiva de 0,34%. Continuamos falando de milho, agora trazendo para o cenário internacional, saindo do Brasil. E ainda falando do relatório de oferta e demanda, você confere todos os detalhes sempre aqui no Agricultura BR. E a produção global, produção mundial de milho, entre fevereiro e março, na visão dos norte-americanos, tem uma ampliação de 9 milhões de toneladas. Evidentemente que o principal impacto é do Brasil, que teve uma ampliação de 5 milhões de toneladas na sua expectativa de produção. Vamos aos dados então, aqui nós temos as duas últimas safras e os dois últimos levantamentos para a temporada 16-17. A temporada 14-15 contou com produção de 1 bilhão 15 milhões 580 mil toneladas de milho, uma safra muito cheia na temporada 14-15. A 15-16 houve redução na produção internacional de milho, que caiu para 961 milhões 850 mil toneladas. Aqui na coluna, no quadro que fica à sua direita, nós temos as previsões para a temporada 16-17. Em fevereiro, foi estimada em 1 bilhão 40 milhões 210 mil toneladas de milho. Esse relatório de março ampliou bastante, trouxe para 1 bilhão 49 milhões 240 mil toneladas de milho a previsão de produção de milho no cenário internacional. Portanto, muito mais milho sendo produzido no cenário internacional, 9 milhões de toneladas a mais, se comparado àquilo que era apresentado em fevereiro. Mas o consumo internacional de milho também teve uma correção e esse fato acaba trazendo uma situação de um pouco mais equilibrada, uma vez que houve uma ampliação muito forte na expectativa de produção internacional, de acordo com o Departamento de Agricultura americano. Você confere comigo agora os dados de consumo. Mesma coisa, na coluna da esquerda, no quadro da esquerda, você tem as duas últimas temporadas. A 14-15 teve um consumo total de 980 milhões 660 mil toneladas de milho. A 15-16, 960 milhões 690 mil toneladas. Esse consumo na temporada 15-16, ele foi contido porque se teve uma produção internacional menor, o preço do milho estava muito alto no ano passado, como aqui no Brasil. Em fevereiro, agora falando da temporada 16-17, o quadro da sua direita, em fevereiro era estimado para a temporada 16-17, 1 bilhão 33 milhões e 30 mil toneladas de milho sendo consumido no mundo todo. Nesse relatório de março, a temporada 16-17 é estimada em 1 bilhão 39 milhões e 430 mil toneladas a serem consumidas no mundo todo. Com isso, a relação de superávit, no caso de produção sobre consumo de milho no cenário internacional, está na casa de 9 milhões e 500 mil toneladas de milho. Vamos saber então como esses 9 milhões de toneladas impactam no preço do cereal negociado no mercado internacional. Vamos acompanhar ao vivo então os negócios com milho na Bolsa de Chicago, que vem em queda, queda em relação ao fechamento do dia de ontem. Posição de março, opera agora a US$ 3,57 mais 50 por bushel, queda de 0,62%. Essa cotação vem bem próxima ao valor mínimo negociado no dia. O milho para entrega em maio opera a US$ 3,64 mais 50, também caindo 0,68%. Julho vem a US$ 3,72 por bushel, variando negativamente 0,66%. E a posição de setembro cai agora a US$ 0,65, vem a US$ 3,78 por bushel, também bem próximo às cotações mínimas do dia. Os números de Chicago, falando de Estados Unidos, esse relatório de oferta e demanda da quinta-feira não trouxe nenhuma alteração para os norte-americanos. Vamos só revisar esses dados rapidamente aqui. Quadro de oferta e demanda total para os Estados Unidos tem a sua produção na temporada 16-17, estimada em 384 milhões e 780 mil toneladas. As exportações permanecem em 56 milhões e 520 mil. Os estoques norte-americanos em 58 milhões e 930 mil toneladas, para um consumo total de 314 milhões e 850 mil toneladas. Lembrando que esses 314 milhões e 850 mil toneladas, cerca de 33% até 35% são utilizados para a produção de etanol. Legenda Adriana Zanotto No próximo bloco você tem o desempenho das exportações de café do Brasil no mês de fevereiro. Você tem também durante essa edição informações sobre a Expo Direto Cotrijal, daqui a pouco informações importantes sobre a cultura do trigo. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. E agora trazendo os destaques da Expo Direto Cotrijal. Esse grande evento voltado ao homem do campo aconteceu durante toda essa semana em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, e termina nesta sexta-feira. Um dos destaques deste ano, dessa edição, foi um fórum que discutiu a importância do trigo para a produção e o mercado brasileiro de grãos. Acompanhe na reportagem de Rafael Rocha, do portal Agronovas, em parceria com o Canal do Boi. Na última safra, o rendimento das lavouras agradou. O problema foi na hora da comercialização. Então, aqui, o debate foi sobre desafios e oportunidades de mercado para o trigo gaúcho. Já o doutor em agronomia, Eumar Flos, reforçou a importância da cultura do trigo no sistema de produção do Rio Grande do Sul e garantiu que o cereal contribui na produtividade da soja. As vantagens que tem a sucessão trigo com a principal cultura, que é a soja. Ela se beneficia, o trigo cobre o solo, nós temos um melhor controle de plantas aninhas, o sistema radicular estrutura fisicamente o solo, a palhada aumenta a infiltração de água, a palhada diminui a evaporação de água, aquele sistema radicular fasciculado do trigo é muito interessante para melhorar a estrutura e aí a soja se beneficia com isso. Então, nós temos um trabalho de pesquisa que mostra que a soja, depois de trigo, pode produzir até 500 quilos a mais do que a soja plantada sobre esse vazio de inverno. E quem deve plantar trigo? Para o professor, o agricultor disposto a investir em tecnologia. Passa uma área menor com alta tecnologia e uma área maior com baixa tecnologia. A baixa tecnologia, há uma tendência muito grande de ele não ter retorno econômico. E além de não colher em quantidade, ele vai ter problema de comercialização, porque geralmente esse grão não atende a esse mercado consumidor. Qual é o mercado consumidor maior? É o trigo para pão, representa mais de 80% do mercado, que é para fazer o pão francês, que tem que ser então trigo com glúten forte, tem que ser trigo com estabilidade. E esse trigo produzido a meia boca, como muitos dias, normalmente é um trigo que não atende justamente a esses padrões de qualidade. As exportações brasileiras de café no mês de fevereiro não tiveram bom desempenho em relação a fevereiro do ano passado. O volume embarcado foi muito menor, mas nem por isso o Conselho Nacional dos Exportadores de Café considerou os números ruins. Foi o valor médio pago pelo café brasileiro no exterior que acabou compensando toda essa baixa no volume embarcado. De acordo com o órgão, no mês de fevereiro, o Brasil enviou ao exterior 2.483.000 sacas de 60 quilos de café verde. O volume foi 15,5% inferior em relação a fevereiro do ano passado. Mas olha como subiu o preço pago pela saca do Brasil. 176,74 dólares foi o valor negociado pelo café brasileiro nesse período. Esse valor subiu, portanto, 19,6% na comparação com fevereiro de 2016. Com isso, a receita praticamente empatou, subindo inclusive um pouquinho, 1% na comparação com um ano atrás, alcançando 438 milhões e 90 mil dólares apenas no mês. De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, um dos destaques desse último relatório foi o volume de café robusta enviado pelo Brasil ao exterior no mês de fevereiro. Em fevereiro, ele alcançou o volume menor dos últimos 12 meses. Acompanhe comigo na sua tela, então, qual foi este volume? 9.500 sacas apenas, menor volume em 12 meses de café conilon que o Brasil exportou para o exterior. Já as vendas de arábica alcançaram no período 2.232.000 sacas de 60 quilos. O principal país que comprou o café do Brasil no mês de fevereiro foi a Alemanha, país, inclusive, que segue liderando essa lista dos maiores compradores desse produto aqui nosso. Veja comigo na sua tela o quanto representou as vendas no primeiro bimestre do ano. O que tem no próximo bloco, Suellen? Veja a seguir como está a moagem da cana-de-açúcar na reta final da safra. E aproveite que nós vamos para o intervalo comercial agora e entre em contato conosco. Já tem todas as mídias sociais do Agricultura BR, o Facebook, o Twitter, tem o blog também do programa, o nosso número do WhatsApp, 67996562266. Entre, faça sua participação, mande fotos da sua produção, vídeo, faça sua pergunta. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta ao vivo nesta sexta para todo o Brasil e países vizinhos. Por aqui a gente volta a destacar o clima porque tem chovido bastante em algumas regiões do país, enquanto em outras falta umidade do solo para garantir o bom desenvolvimento das lavouras que estão sendo plantadas. A Nadia Ara, da Somar Meteorologia, conta para a gente como o clima se comporta para várias culturas nos próximos dias. Nas últimas semanas tem chovido de forma frequente com volumes expressivos do norte até o sudeste do Brasil e a gente observa que toda esta área rosa no mapa aqui que cobre partes de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, Goiás e Mato Grosso, o índice de umidade no solo chega até 100%. Essa condição não é observada em algumas áreas de Mato Grosso do Sul, do norte de Minas Gerais, do Espírito Santo e também do norte fluminense. Nessas áreas ainda há déficit hídrico porque a chuva não se regularizou. Agora para os próximos dias a tendência é que a chuva fique mais concentrada nos extremos sul e norte do Brasil. Com isso a chuva perde intensidade no sudeste e no centro-oeste. Isso deve beneficiar as atividades no campo. A gente observa que nesses próximos cinco dias a expectativa é de pancadas de chuva em boa parte das duas regiões, mas serão chuvas de baixos volumes acumulados. É um indicativo que devem ocorrer aquelas pancadas de final de tarde, as pancadas típicas de verão, que são de curta duração e não chegam a paralisar por muito tempo as atividades no campo. Durante o segundo período, entre os dias 15 e 19, agora do mês de março, mais uma vez tem previsão de chuva em boa parte do sudeste e do centro-oeste e desta vez o volume será um pouco mais expressivo em Mato Grosso, podendo até mesmo atrapalhar as atividades no campo, porque deve chover mais de 50 milímetros, principalmente entre o oeste e norte do estado. Mas nas demais áreas do centro-oeste e do sudeste, a chuva continua com baixo volume acumulado. Então é uma chuva que garante ainda a umidade no solo, mas não deve atrapalhar as atividades no campo. E no terceiro período, praticamente a mesma condição. Chove um pouco mais no norte matogrossense, mas no interior aqui do centro-oeste e do sudeste, previsão apenas de chuva para manter a umidade no solo. Inclusive deve chover até no norte mineiro e Espírito Santo, as áreas que estão mais secas. Mas é uma chuva que não deve atrapalhar atividades no campo, especialmente a finalização da colheita da soja e também o plantio do milho segundo a safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E falta menos de um mês para encerrar o ano safra da cana-de-açúcar aqui no Brasil, que termina no próximo dia 31 de março. Mesmo assim, a única união da indústria da cana-de-açúcar continua acreditando que a região centro-sul do país, principal produtora da matéria-prima, vai concluir a temporada, alcançando pelo menos a expectativa mínima de processamento do produto que estava estimado no início da temporada. Vamos aos números então. Veja comigo na sua tela que a única estimava a safra de cana-de-açúcar na região centro-sul entre um limite de 605 milhões a até 630 milhões de toneladas. O acumulado da safra até o dia 28 de fevereiro foi de 595 milhões e 800 mil toneladas. Faltando, portanto, cerca de um mês para encerrar o ciclo. faltariam cerca de 9 milhões e 200 mil toneladas para que a região centro-sul alcançasse pelo menos a estimativa inferior, como mostra a primeira coluna, que é de 605 milhões de toneladas. Fato esse que a única continua acreditando. Ela afirma ainda no seu relatório de acompanhamento de safra, divulgado na manhã desta sexta-feira, que a primeira quinzena de março tem sido de chuva na região sudeste do país, que acaba atrapalhando os trabalhos de colheita da cana que iriam para processamento, mas que toda essa defasagem vai ser recompensada durante a segunda quinzena do mês, que é de clima mais seco. E aí a região deve alcançar sim essa expectativa de acordo com a instituição de 605 milhões de toneladas de cana moída. A gente segue acompanhando o que acontece com a safra por aqui e você acompanha no Agricultura BR. E no próximo e último bloco você acompanha um estudo feito pela ProSoja de Mato Grosso, que fala sobre o déficit de armazenagem de grãos no estado. Você também tem todas as informações finais desta edição, mostrando a reação da soja em Chicago, dólar comercial, daqui a pouco no Agricultura BR. A produção agrícola do Brasil cresce a cada ano, com os produtores tendo acesso à informação e a novas tecnologias. Nesta safra, por exemplo, o Brasil deve colher cerca de 223 milhões de toneladas de grãos, de acordo com a Conab. Um dos entraves, no entanto, que continua pressionando o setor agrícola do Brasil é a dificuldade em guardar toda essa produção. No estado do Mato Grosso, por exemplo, a capacidade de armazenagem de grãos já era deficiente e nesta safra, então, deve ficar ainda pior. De acordo com a ProSoja do estado, a produção matogrossense de grãos, considerando soja e milho, deve alcançar na temporada 55 milhões de toneladas. Já a capacidade de armazenamento é de apenas 33 milhões e 400 mil, o que gera um déficit, ou seja, uma falta de lugar para armazenar esse grão, de cerca de 21 milhões e 600 mil toneladas. A situação é tão preocupante que essa foi eleita o tema de trabalho deste ano da entidade. Para a ProSoja, os produtores de grãos e também o governo precisam se atentar muito a esses números. De acordo com a entidade, de nada adianta abrir novas rotas de escoamento da safra matogrossense, como pelo Arco Norte do país, por exemplo, se a capacidade de armazenagem de grãos não acompanhar essa tamanha produção. Caso contrário, toda essa nova rota não será utilizada em todo o seu potencial. Sabe o problema das rodovias e estradas da região norte do país, principalmente as rodovias que levam aos portos do Arco Norte, Santarém e Militituba? Bom, teve mais atenção, mais solução mesmo não. A situação continua bastante crítica, as chuvas continuam e isso agrava o problema do descaso que há sobre essa região do país. A Nadiara Pereira mostra agora como é que fica o clima para a região. A chuva forte que tem atingido o norte do Brasil tem deixado o solo bastante encharcado e a gente observa que todas essas áreas em rosa do mapa encontram-se com condições de saturação. O índice de umidade no solo chega até 100%. Isso tem complicado muito as estradas da região e principalmente o transporte de grãos entre Mato Grosso e o estado do Pará. E agora, nos próximos dias, alerta para novos temporais. A expectativa é para aumento do volume de chuva. Entre o estado do Amazonas e o Pará, deve chover de 100 a 130 milímetros agora nesses próximos cinco dias. E essa chuva pode provocar ainda mais atoleiros nas estradas, especialmente do Pará. A gente observa aqui que a chuva será bastante abrangente e com esse volume expressivo. Os temporais não devem dar trégua tão cedo e no decorrer do segundo período, entre os dias 15 e 19 de março, tem mais chuva forte, especialmente para o Pará. O volume de água pode chegar ainda até 130 milímetros em algumas áreas, incluindo a região de Santarém. No terceiro período, entre os dias 20 e 24 de março, mais um período com chuva significativa sobre boa parte do norte do Brasil. Neste período, a chuva não deve ultrapassar 100 milímetros, mas a gente observa que em boa parte, principalmente do Amazonas, Roraima e interior do Pará, deve chover de 50 a 70 milímetros. Essa chuva já é o suficiente para trazer mais transtornos para a região. Então, pelo menos, os próximos 15 dias serão bastante complicados por causa do excesso de chuva nesta área do mapa. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Um ótimo final de semana a todos e eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Está certo, Nadia Ara Pereira. Bom final de semana até segunda-feira. Por aqui, o Agricultura BR ainda traz alguns números importantes. Nós vamos mostrar agora como é que vem os negócios com soja no porto de Paranaguá, já depois da confirmação de elevação nas expectativas de produção de soja no Brasil, por Conab, IBGE e Departamento Norte-Americano, mas também de um dólar mais alto. Vamos saber como é que vem os negócios. Nós temos aqui o indicador soja para o porto nos últimos 15 dias mostrando estabilidade. Eram R$ 72,00 no dia 23 de fevereiro, no dia 28 mantinha esse valor, no dia 3 de março subiu a R$ 73,00, recuou no dia 7 para R$ 72,00 a saca e nesse dia 10 mantém os R$ 72,00 por saca de 60 quilos, portanto, mantendo equilíbrio nos últimos 15 dias. Já no Porto de Santo, as últimas duas semanas registram queda no valor da saca de 60 quilos. Vamos aos números, então, tomando como base esse importante porto aqui no Brasil. Veja que no dia 23 de fevereiro, os valores estavam em R$ 72,50 para a saca da soja. Março começava com este mesmo valor e subia no dia 5, fechando a R$ 73,00. No dia 7 do mês, vinha para R$ 71,70 e neste último dia 10, alcançava novamente a marca de R$ 72,00 a saca. Ainda assim, no acumulado dos últimos 15 dias, há um declínio, um déficit de 0,68% no preço, já que duas semanas atrás, o preço da saca estava R$ 0,50 mais alto. O programa está na reta final, vamos agora aos últimos destaques do dia. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Importante lembrar que houve impacto em relação à confirmação do Brasil ter uma produção de soja maior, estimada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 108 milhões de toneladas, elevando também a produção internacional. A posição de mais curto prazo já tinha perdido a marca de R$ 10,00 por bushel, é o que nós temos agora, não alterou muita coisa desde quando começamos esta edição de Agricultura BR. Posição de março perde cerca de 0,5%, vem a R$ 9,95 o bushel, maio R$ 10,00, R$ 4,00 o bushel, queda de 0,61%, julho com recuo de 0,58%, R$ 10,14 o bushel e agosto R$ 10,15 o bushel, com queda de 0,61%. Já o dólar aqui no Brasil hoje vinha em queda depois de uma alta expressiva no dia de ontem, fechando a R$ 3,19. Vamos acompanhar a moeda norte-americana negociada no Brasil, que no momento segue caindo. A queda hoje foi mais expressiva, mas ainda assim chega próxima a 1% no momento, com o dólar vindo negociado a R$ 3,16 mais 5. Bom, essa edição agora encerra por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê numa próxima oportunidade. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17 horas e 20 minutos.